Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? Vamos agora então, o Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Quais são as informações? Como foi o feriadão prolongado aqui em Três Lagoas, esse feriado de Finados? Tivemos muitas ocorrências policiais ou não? Bom dia! Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanha pelo RSC Notícias. Ana, tivemos o dia, o decorrer do feriado de Finados, até um pouco mais tranquilo. O que causou mais problema para a Polícia Militar foi a perda de tranquilidade. Um avalto, brigas e o senhor chamou, no final da noite, a Polícia Militar chamou da Polícia Militar. Estava acontecendo uma briga entre famílias, depois foi pro meio da rua e forizou a intervenção da Polícia Militar. Marido e mulher foram levados para a DEPAC, mas o caso foi resolvido entre eles e o boletim de ocorrência não foi feito. Apenas o BA, o boletim de atendimento da Polícia Militar, que conduziu o casal até aquele local. O que chamou a atenção foi a madrugada de terça-feira, antes de começar um crime de furto com criminosos folgados, chamaram a atenção da Polícia Militar, também da Polícia Militar. Um homem de 23 anos, que teria passado a noite em um bar bebê, às 4 horas da manhã, ao entrar no carro para poder ir embora, acabou sendo dois homens que apareceu caminhando ali. Entrou dentro do carro, onde ele já estava pronto para sair daquele bar, situado ali na rua a Maria Guilherme Esteves, no Santa Rita. Sem dizer nada, começaram a subtrair os produtos celular, procuraram no porta-objetos e também no porta-mata, a mais que levar, tornar assalto, sem mostrar nenhum tipo de arma, acabaram indo embora a pé, sorrindo, como se nada tivesse acontecido, levando os pertences da vítima. A vítima, sem entender nada, foi para casa e para o banco para tentar cancelar os cartões de crédito para que não ouviu o PSI da sua fatura. Infelizmente, ele foi informado pela agência que as compras, no valor de R$ 100,00 cada, já haviam sido feitas há poucos minutos pelos criminosos com o cartão dele. O caso, já na DEPAC, será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. E também, o jogador da rua Alba Cândida, ali no bairro Jardim Alvorada, acabou avistando um usuário de drogas que acabou deixando uma bicicleta na caixa e ele estranhou. Chamou a polícia militar e a polícia militar verificou que a bicicleta estava com a número de ração raspada e aquela bateria estava em bom estado de conservação, que deveria estar sendo usada por algum caminhão. Como não havia queixas de furto naquela hora, os policiais levaram o produto para a DEPAC, a Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário, onde foi entregue e ficará à disposição de proprietários que possivelmente tenham sido subtraídos aí, quanto a bateria de caminhão. E também, porque ontem tivemos essa oportunidade, não houve RC Notícias, sobre aquela ocorrência da policial militar que foi subtraída por um, durante, a uma vez para a segunda, a arma .40 que havia sido subtraída de um policial militar aqui em Translagoas, após ele, no momento de folga, desconfiar que um homem e um jet estariam com a arma, ele seguiu e acabou entrando em vias, de fato, em luta corporal com esse homem. Foi desarmado, teve a arma subtraída, já no final da segunda, chegando na hora do almoço, os policiais militares conseguiram descobrir onde esse homem estava. Lá ali na rua Manuel de Faria Duque, no bairro Jardim Maristela, na residência da mãe. Lá, os policiais conseguiram... dentro de um salão fechado, abandonado, trancado, pelo lado de fora. Foi para o cadeado, deram voz de prisão ao homem que estava lá dentro. A pistola foi encontrada de uma almofada e um banco na casa do autor. Esse autor que foi levado para a terceira delegacia de polícia civil e autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O caso ainda segue investigado pela terceira delegacia de polícia civil e também pela Corregedoria da Polícia Militar que apura os casos. Ana, daqui a pouco a gente volta com mais quatro atualizações da Polícia Militar e da Polícia Civil. Com você, Ana. Apoio Apoio